Pronto? Olha o passarinho! Eu vou tirar assim ó... Como? Por que? Porque tu ta me irritando Só porque eu to te filmando Tu não tira foto que tu só filmes Caraca! Pra que tirar foto com essa modernidade? Eu quero foto No Yakuti? Não, eu quero o meu e-mail pra eu mandar pra minha mãe Manda o link Youtube é muito melhor Manda o link Minha mãe é meio pata pra ver essas coisas Tadinha, mentira Ela não vai achar o Alex Ela ta segura aqui Qualquer coisa eu amarro ela lá na cama Ela não sai mais Nem nada Vamos tirar uma foto O Alex ta com outra brasileira lá Vamos tirar uma foto Mudando de assunto Diz tchau Manda um beijo pra sua família Que você ta com muita saudade Você ama sua família? Eu amo Mas agora eu to muito saudade Ah, você ta busy agora Você é a família